Vamos ver que a gente vai ter sorte dessa vez aqui, vamos nessa Pegar uma tilapinha aqui, tá? Primeira batida Vamos também, três lambaris, lambarizão aí, bonito Também em busca do causador de todo prejuízo aqui Vamos ver aí, vamos ver dessa vez Nossa, tá ficando picado, pegando aqui Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...